Nós cria, eles copiam E aí, quem foi que insano? Taca mais uma nas pistas Passa e toca na tal da CB1000 Se me vê passando, elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Nós pega gostoso e cai na boca das demais Queridinha delas, marcha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o QG de quebra Fica mais fácil se tiver de moto Eu já sei seu foco, você quer montar Sem mimimi, negócio, só negócio Se não podia eu posso, só vai montar se dá Passa e toca na tal da CB1000 Se me vê passando, elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Nós pega gostoso e cai na boca das demais Queridinha delas, marcha nas bebelas Dance e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o QG de quebra Se de 160 eles não pegavam Imaginamos estrada Acelerando sem cap, sem placa, sentido quebrada Baile do porquinho estrala Maravate, tô na bala E na ruinha, como de costume, tem várias cavalas Várias, quer montar no foguetão Mulher, te dou condição Congelei meu coração, fogueto e vazar Sem afeto, sem cap, sem cap, sem paixão Tocar senha no bailão de foguetão Nós em passar Passa e toca na tal da CB1000 Se me vê passando, elas posa e faz piscio Sei que na favela o comentário é o pai Nós pega gostoso e cai na boca das demais Queridinho delas, macha nas bebelas Dança e faz disputa pra poder sarrar na peça Se apega, cancela, os vêm na sua fogueta Hoje essas bandidas conhecem o QG de quebra Caraca, esse DJ Gordinho é foda mesmo, hein?